Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade de exclusão de coberturas prevista em contrato de seguro. Os ministros da quarta turma do STJ negaram recurso especial por meio do qual a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor pretendia anular as cláusulas que reduziram a cobertura de um contrato de seguro de vida em grupo sob alegação de caráter abusivo. O contrato previa garantia adicional para invalidez por acidente, mas com exclusão da cobertura nas hipóteses de acidente decorrente de hérnia, parto, aborto, perturbações e intoxicações alimentares ou choque anafilático. Na ação civil pública que deu origem ao recurso, a Associação alegou que ao fazer um seguro desse tipo, o consumidor, parte mais vulnerável, tem em mente o que o senso comum considera situações acidentais. No entanto, nas minúcias do contrato, muitas delas estão excluídas da cobertura. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a conduta da seguradora não foi abusiva, uma vez que a exclusão dos riscos estava expressamente prevista nas condições gerais do contrato. No STJ, o relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou, entre outras coisas, que é da própria natureza do contrato de seguro que sejam previamente estabelecidos os riscos cobertos, a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor pago pelo consumidor e a indenização de responsabilidade da seguradora, caso ocorra o sinistro, e que não se pode alterar o contrato com base apenas na alegação hipotética e genérica de prejuízo ao consumidor. Desta forma, por unanimidade, o colegiado considerou que essas limitações de cobertura não contrariam a natureza do contrato nem esvaziam seu objeto, apenas delimitam as hipóteses de não pagamento da indenização.